Diz aí Que me mostra a estrela que eu quero e vou seguir E a vida me convidou Vem que eu te dou quem eu sou Vem sem temor pra onde eu for Vem dar a vida ao amor Vem dar a vida ao amor Ouve aqui O silêncio fala e o meu grito cala Vem ouvir meus ás Ouve aqui Faz assim Deixa o amor brotar, se multiplicar Em todo o reinar Deixa assim Quem me diz O que eu faço, o que eu farei, eu fiz Sem disfarce é bem mais fácil ser Feliz E a vida me convidou Vem que eu te dou quem eu sou Vem sem temor pra onde eu for Vem dar a vida ao amor Vem dar a vida ao amor Vem dar a vida ao amor